Lê Pires, vem o levantamento, o primeiro pau, tentativa da Isa, gol do Bragantino, Isa Fernandes, 31, a camisa dela. Um bom cruzamento da Letícia Pires, a Isa Fernandes se antecipou de primeira, perna direita, anda para o fundo do gol, a Natália não conseguiu pegar, passou por cobertura, chegou a hora da luta, é o Alvinegro em ação, 1 para o Bragantino, 0 para o Marília. Seria tiro de meta, ela deu o escanteio, vem o cruzamento, primeiro pau, conseguiu tirar a Guaciara, aliás, é a Guaciara de fato. Viu o levantamento de novo, e para dentro do gol, gol do Bragantino. Letícia Pires, tem a camisa dela, primeiro cruzamento para a área, no erro da arbitragem, essa bola era tiro de meta. O time do Marília não conseguiu sair jogando, a Jane chegou, a Lelê, não sei se ela cruzou a Letícia Pires, se ela mandou para o gol. Fato é que a bola foi em direção do gol, e a Natália aceitou de novo para você. Passe da Jane Tavares, bola da Letícia Pires, bola para o gol. Bragantino campeão, 2 para o Bragantino, 0 para o Marília. Autorizado o Bragantino, dano, vem o levantamento, primeiro pau, gol do Bragantino. Gol, Jéssica 19, a camisa dela, no lindo cruzamento da Dana, na medida, na cabeça da Jéssica, campeã para o Braga, ela colocou lá na gaveta, nenhuma chance para a Natália, para a gança, toda se inflama, massa bruta campeão, 3 para o Bragantino, 0 para o Marília. Abra aqui com a Laís. Brenda. Diminui? Fecha a marcha. Boa, põe lá na frente, para a Emily, vem o passe, mais atrás da batida, para o gol da Catalina. Gol do Bragantino. Catalina, 5 a camisa dela, para virar a goleada de novo em Santana de Parnaíba. A Emily deu um lindo passe, a jogadinha bem feita pelo lado direito do ataque do Braga. Dá a Brenda para a Emily, dá a Emily para a Catalina, dá a Catalina para o gol. Bragantino o melhor, primeiro em emoção, o Braga goleia, 4 para o Bragantino, 0 para o Marília. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abertura